Bem-vindos à disciplina de introdução à programação funcional. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre Pattern Matching, ou seja, casamento de padrões em lista. A gente já falou sobre casamento de padrões, numa aula anterior, a parte de funções. O casamento de padrão em lista é muito útil. Então, lembre que a gente já tinha dois construtores para listas. Então, quais eram esses dois construtores? Vamos apagar essa parte. A gente tinha um construtor que criava uma lista vazia e um outro construtor que adicionava elementos em uma lista. Então, eu tenho esses dois construtores. Então, a partir desses dois padrões, basicamente, a gente pode criar diversas funções. Por exemplo, eu posso criar a função f que, quando é uma lista vazia, retorna zero. Ok? Construir uma função. Só que ela só casa, no caso de uma lista vazia. Ok? E eu posso pensar numa função que tem um primeiro elemento. Eu posso falar uma lista que tenha o número 4. E tenha uma outra lista. Então, a gente precisa dar um nome para esses outros valores. Ou, por exemplo, eu poderia falar que tem a lista 4 e 8. Só que, aqui, para a gente pegar esse padrão, a gente coloca entre parênteses. Eu quero não confundir que a gente está pegando valores, funções e parênteses. Então, nesse caso aqui, a gente vai retornar 1, por exemplo. Então, essa é a minha função. Se eu aplicar com uma lista vazia, ela funciona. Se eu aplicar com uma lista que tem o 4 e o 8, ela também vai funcionar. Vou te colocar aqui entre parênteses. Ela retorna 1. Só que, aqui, eu coloquei 8, né? Eu poderia ter colocado uma lista vazia aqui. E aí, ele casaria apenas com uma lista que tem o 4 e uma lista vazia. Mas, agora, se a gente substituir esse 4 por um x, ou seja, posso ter qualquer outro elemento. E, essa lista vazia, por qualquer outra lista, então, é comum a gente utilizar os nomes x e x. Primeiro elemento e os demais elementos. Eu vou fazer o quê? Vou retornar 1. Antes de rodar esse exemplo, eu vou só aplicar aqui. Uma outra lista, 5 e 6, para vocês verem que, nesse caso, ele não tinha um padrão para isso. apenas para a lista que tinha apenas o 4. Agora, quando eu substituir por x e x, ou seja, qualquer valor, ele não precisa ser o 4, pode ser o 5, 6. Pode ser uma lista com um elemento, pode ser uma lista com 10 elementos. Por quê? Porque esse x aqui pode ser uma lista vazia, ou pode ser uma outra lista com elementos. Então, é isso que a gente está mostrando aqui, né? Então, eu tenho esse padrão, eu tenho esse outro padrão, por exemplo, uma lista que tem apenas um elemento, e esse aqui casa com uma lista que tem pelo menos um elemento, ou mais elementos, ou um coringa que pode casar com qualquer coisa. Então, aquela lista, aquela função sum, eu vou chamar de soma aqui. Se a gente fosse definir aquela lista, a gente poderia falar, somar todos os elementos de uma lista vazia, é igual a zero. Por definição, a gente vai dizer que uma soma de elementos de uma lista vazia é zero. Uma soma de uma lista que tem um elemento e os demais é quem? É o x mais a soma dos demais elementos. Vou limpar aqui. Soma. Ops! Eu esqueci de colocar o símbolo aqui de igualdade. Então, limpar. Soma. Quatro, cinco e seis. Vai dar quinze, né? Como que essa função é avaliada? É uma função que estamos usando aqui de casamento padrão e é uma função recursiva, né? Então, quando eu passo soma quatro, cinco e seis, ele não vai entrar no primeiro caso, né? Ele vai para o segundo caso. O segundo caso vai substituir soma quatro, cinco e seis por essa expressão, que é o quatro, o primeiro elemento, com soma da lista que tem a cauda dos demais elementos, cinco e seis. Essa segunda parte aqui vai ter que ser substituída também por essa expressão. que nesse caso vai ser cinco soma uma lista que tenha um elemento, que é o seis. Novamente, soma seis vai ser substituído por essa expressão que soma seis, mais soma de uma lista vazia. E agora, a soma de uma lista vazia vai ser substituída por esse padrão, o zero. Então, esse soma vai ser avaliado como aqui embaixo, ok? E por que ele está casando dessa forma? Porque é exatamente aquele construtor que a gente viu antes. Então, aqui um exemplo da função length, né? E depois a gente vai, vou passar para vocês algumas atividades que explora listas, casamento de padrão e reclusividade. que nós vamos fazer aqui. Vamos lá.